Diário de Santa Faustina Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 854 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina, 29 de dezembro de 1936. Hoje, depois da comunhão, ouvi esta voz na alma. Minha filha, fica vigilante, porque virei inesperadamente. Então eu disse, Jesus, não me quereis dizer a hora em que eu aguardo com tanta ansiedade? E ouvi mais uma vez, minha filha, para o teu próprio bem, saberás. Mas não agora. Fica vigilante. Ó Jesus, fazei de mim o que quiserdes. Sei que sois o Salvador misericordioso, E sei que não sereis diferente para mim na hora da morte. Se agora me demonstrais tanto amor especial, E vos dignais, vos unir a mim, Tão confidencial e bondosamente, Espero mais ainda na hora da morte. Vós, Senhor, meu Deus, Não podeis mudar, Sois sempre o mesmo. O céu pode mudar e tudo o que é criado, Mas, vós, Senhor, Sois sempre o mesmo. Permanecereis pelos séculos, E, portanto, Vinde como quiserdes e quando quiserdes. Pai de infinita misericórdia, Eu, vossa filha, Aguardo com ansiedade A vossa vinda. Ó Jesus, Vós dissestes no Santo Evangelho, Pela tua boca te julgarei. Portanto, Jesus, Eu sempre falo a vossa inconcebível misericórdia, E por isso confio que me julgarei Segundo a vossa Inescutável misericórdia. Rezinhos Ó sangue e água, Que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Ó sangue e água, Que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Ó sangue e água, Que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Santa Faustina, Rogai por nós, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.